O Golimumab é um medicamento imunobiológico que possui registro sanitário pela Anvisa. Esse medicamento, o Golimumab, está registrado pela Anvisa, mas mais do que isso. Ele é citado, inclusive, dentro da cobertura obrigatória dos planos de saúde, lá no que a gente chama de ROL de procedimentos da INS. Então, quando a gente vai ler o ROL, ele está lá, sendo citado como um dos medicamentos que têm cobertura pelas operadoras de planos de saúde. Mas, na prática, o que acontece? Por que ainda tem paciente que não consegue acessar o tratamento com o Golimumab? Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em importantes instituições da área e autor de livro jurídico. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco para vocês sobre as regras do setor dos planos de saúde. Olha, eu vou explicar isso aqui para vocês de uma maneira mais técnica, como quase um professor de direito, porque essa não é uma matéria muito tranquila de a gente explicar. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. O ROL de procedimentos da INS, o que é? É a Resolução Normativa nº 465 de 2021. Isso é o que a gente tem como ROL de procedimentos da INS. Então, o anexo 1 diz assim que medicamentos imunobiológicos subcutâneo, intramuscular ou endovenoso têm cobertura obrigatória. Mas é o anexo 2, é essa a resolução, o anexo 2, que vai estabelecer quais são as condições que o paciente precisa preencher para acessar esse tratamento. Então, o que você pode fazer? Depois de terminar esse vídeo, calma a ansiedade agora. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar na Resolução Normativa nº 465 de 2021 da INS e você vai procurar o anexo 2 e vai clicar no anexo 2. Quando você encontrar o anexo 2, você vai direto para o item 65 desse anexo. O que é o item 65? É justamente onde está listado esse medicamento. É justamente onde a gente vai encontrar menção a esse medicamento. E aí, dentro desse item, você vai ler o seguinte, olha, você vai procurar ali a sua doença e entendendo ali qual é a sua doença, você vai ler a regrinha de cobertura que a ANS estabeleceu para que um paciente possa acessar o tratamento com esse medicamento, ok? Anexo 2. Entrou lá no anexo 2, você vai encontrar, então, o item 65 e vai procurar a sua doença, que basicamente está ali em ordem alfabética. E aí, você vai fazer o quê ao ler? Vai ler isso, então, e vai entender o seguinte. O seu caso está em acordo com a regra da ANS? Se você disser para mim, professor, o meu caso está em acordo com a regra da ANS, eu vou dizer para você, então, nesse caso especificamente, estando em acordo com a regra da ANS, você tem direito de cobertura natural por uma operadora de plano de saúde. Se a operadora de plano de saúde recusou, ao meu sentir, caberia a você promover uma reclamação na própria ANS a fim de que a operadora de saúde pudesse rever ou, quem sabe, até reclamar na ouvidoria da operadora, enfim. Mecanismos aí em que você pode pedir a reanálise, porque você tem uma imensa chance de fazer com que o seu caso seja revisto, seja reavaliado, ok? Aí você pode dizer para mim o seguinte, olha, eu entrei na regra da ANS, fui na resolução 465, encontrei o anexo 2, fui no item 65, encontrei a minha doença, mas meu caso não está em acordo com o que está descrito ali por alguma condição, por alguma particularidade. Ou você pode dizer para mim, esse medicamento está ali descrito para outra doença que não propriamente para a minha doença. E por isso a operadora de plano de saúde está recusando. Bom, nessa situação especificamente, aí eu entendo o seguinte, vai ser hora de você procurar um advogado experiente, especialista em plano de saúde, para poder te ajudar. Porque esse profissional, ele vai ter que sentar e fazer uma análise concreta a respeito do seu caso. Ele vai ter que fazer ali, entender qual é a doença, qual é a prescrição, qual é, por exemplo, vai ter que olhar para a prescrição médica para a doença e vai ter que entender até o seguinte, o que os pareceres técnicos, científicos, dizem a respeito disso. Porque essa análise, que às vezes ela até resvala muito numa análise técnica médica, vai ser, sem dúvida nenhuma, muito importante para um advogado fazer, para que ele possa saber como ele vai te ajudar. O que um advogado pode, numa situação como essa, fazer? Eu digo isso dentro da pós-graduação. Ele pode, por exemplo, primeiro, formalizar junto com você uma reclamação na INS, formalizar junto com você uma reclamação no plano de saúde, se você quiser, se o seu caso, por exemplo, está em acordo com a regra da INS, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, em acordo com a regra da INS, compete a INS fiscalizar. Elton, não, meu caso não está em acordo com a regra da INS. Bom, então esse advogado que eu mencionei, ele vai ter que fazer uma análise mais técnica, mais científica, sobre a prescrição, para saber, por exemplo, tem indicação técnica na bula, não está na bula, mas está em acordo com a ciência. Essa análise é absolutamente essencial a você. Por que eu acho importante que você faça isso? É porque, veja, a lei dos planos de saúde atualmente, a lei 9656 de 98, ela diz que, mesmo não estando, se um procedimento ou um tratamento não está em acordo com o rol de procedimentos da INS, mas está em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deverá custear o tratamento. Veja, a lei chega a usar essa expressão, deverá, ok? Essa não é uma expressão que eu estou aqui utilizando, sem que eu tenha pego ela de dentro da regra. Então, notem o seguinte, mesmo fora dessas condições estabelecidas pela INS, mesmo que um tratamento, um procedimento não esteja exatamente em acordo com o rol de procedimentos da INS, a lei, ela está fazendo uma expressa menção de que, se não estiver no rol, mas estiver em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deve fazer a autorização disso. De modo que o que a gente percebe, muitas vezes, é que, claro, as operadoras de planos de saúde, elas continuam entendendo que elas só cobrem aquilo que está em acordo com o rol da INS, mas a gente também precisa lembrar aqui que o rol de procedimentos da INS é uma regra inferior à lei, e que, claro, sempre que houver, então, um descompasso entre o rol e a lei, a lei é superior a esse rol de procedimentos. Na prática, então, a gente percebe que há um descompasso entre o rol de procedimentos da INS e a lei em inúmeros casos. E, a partir daí, o que fazer? Nessa situação, um advogado especialista em plano de saúde vai poder analisar o seu caso e ele vai poder, então, a partir dessa análise, entender o seguinte, se está em acordo com a regra da INS, ele pode, ele mesmo, inclusive, ajudar você a formalizar a reclamação dentro da INS. Essa é uma prerrogativa que o advogado tem, que esse profissional possui. E aí, claro, se não estiver em acordo com a regra da INS, ele vai ter que entender o caso, analisar se é, por exemplo, a situação de mover, eventualmente, uma ação judicial contra esse plano de saúde a fim de buscar no poder judiciário a cobertura desse tipo de tratamento. Então, essa é uma possibilidade que o advogado possui. E, claro, você deve estar perguntando, mas será que, se eu tiver, por exemplo, que mover uma ação, como é que isso funciona? Como é que seria isso na prática? Isso não vai levar muito tempo? Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês essa questão. Olha, a ação judicial é um procedimento. Esse procedimento, por exemplo, ele pode ser feito com um pedido de eliminar. O que é um pedido de eliminar? Um pedido de eliminar é um requerimento que você faz a um juiz, pedindo que ele determine, desde logo, desde o começo do processo, o fornecimento do tratamento que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, se você demonstra pra um juiz que existe um direito e uma urgência, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar, desde logo, o fornecimento daquilo que você está fazendo o pedido. Então, ele olha pro caso, ele sabe que um processo vai ser longo, e bem porque o juiz sabe que um processo vai ser longo, muitas vezes ele vai poder dizer o quê? Olha, tô entendendo que, nesse caso, esse beneficiário aqui, ele não pode esperar o final do processo pra poder usufruir desse direito. Então, entendendo que existe direito e que existe urgência, ele pode, então, determinar essa eliminar. Ele pode conceder essa ordem liminar, a fim de que a pessoa possa usufruir desse direito logo no começo do processo. Ele pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer momento da ação judicial, mas é mais comum, por exemplo, que haja essa análise desde logo, desde o começo, a fim de que, demonstrando que existe direito, demonstrando que existe urgência, o seu caso está em acordo com a lei, que o relatório médico faz a indicação clara de que há uma urgência, de que o caso está em acordo com a ciência, por exemplo, ele possa, então, fazer a determinação disso. E note, esse processo hoje, em todo o Brasil, é inteiramente eletrônico. Então, assim, doi a pó que eu fui, não importa onde você esteja, um processo judicial é inteiramente eletrônico. Imagina que você mora na cidade de São Paulo e você vai conversar com um advogado de São Paulo. Esse profissional vai mover uma ação judicial eletrônica. Hoje, existem até audiências que são feitas de forma eletrônica, embora nesses processos especificamente que envolvem plano de saúde, é incomum que haja a necessidade de uma audiência. Pode haver a necessidade de outras questões, outras provas dentro do processo, mas audiência, participação de audiência, não. Em geral, isso não é feito, mas, claro, é sempre muito importante que você converse com um profissional especialista em plano de saúde, a fim de que esse profissional possa analisar as particularidades do seu caso, entender se cabe ou não, qual o caminho vai percorrer, se entender que cabe, e esse profissional vai poder orientar você em acordo com as especificidades do seu caso. Você vai poder dizer para mim, eventualmente, mas eu não conheço ninguém que seja especialista nisso. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, essa consulta com o seu advogado pode ser feita até de forma online. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que em todo o Brasil, nas pós-graduações em que eu leciono, a gente forma profissionais cada vez mais capacitados, especialistas nisso, capazes de olhar profissionalmente para uma questão como essa, capazes de fazer uma análise cuidadosa de um caso, a fim de poder entender quais são as possibilidades que a gente tem, quais são os caminhos que vão ser percorridos. Então, se você não conhece um profissional aí da sua cidade, por exemplo, você pode buscar isso pela internet, fazer isso online com um profissional, não tem problema nenhum, até porque, como eu mencionei para vocês, um processo que eventualmente tenha que ser movido um processo, essa ação será eletrônica, tudo correrá eletronicamente. Então, não importa se você está numa cidade e seu advogado está na outra cidade, se você está num estado e seu advogado está muito distante de você, porque tudo isso pode ser feito hoje de forma online, e eu tenho muito orgulho de poder dizer que em todo o Brasil, a gente forma nas pós-graduações em que eu leciono, profissionais muitíssimo capacitados para lidar com esse tipo de questão. Então, eu sugiro muito que você converse sempre com profissionais especialistas nesse tema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você, muito obrigado pela sua audiência, se ficou qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no canal, para a gente é sempre um grande prazer poder ajudar, interagir, tirar dúvidas, e, claro, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, muito sucesso para você e saúde! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus